Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Fallout 76 teve um lançamento simplesmente conturbado, lotado de problemas, bugs e também mentiras. Polêmicas de mentira quanto a questão da bolsa lá, que eles falaram que ia ser um material incrível militar, e na verdade era um material de tectel horroroso, seja mentiras pelos fatos de que eles falaram que o jogo não ia ser pay to win e depois, algumas semanas depois, eles lançaram na loja uma skin que aumentava a vida do seu personagem e ainda mais se você tivesse um grupo de pessoas com skin pagas e agora parece que a situação não vai melhorar. Nos últimos meses a gente teve um monte de atualização que estava melhorando o jogo e parecia que a situação realmente ia melhorar para Fallout 76 e as poucas pessoas que ainda jogavam o game. Mas de novo, a Bethesda mentiu, quebrou uma promessa e está metendo itens que não são cosméticos novamente na loja de Fallout 76, quebrando a promessa de que o jogo só ia ter itens pagos cosméticos. Portanto, galera, quem fala com vocês hoje é o Lion da Central e eu vou explicar para vocês o que aconteceu, outra mentira de Fallout 76 e da Bethesda. Galera, o White não está presente aqui hoje porque ele está mal de saúde, então ele não vai estar falando comigo hoje, vai estar só eu mesmo falando. E, além disso, outro aviso rápido para vocês é que nós da Central fizemos, né, a pedido de vocês, uma campanha para conseguir um PlayStation 4. Nós não temos um PS4 aqui na Central, portanto não podemos fazer exclusivos. E com o lançamento do Days Gone no dia 26 desse mês, a gente perguntou para vocês se vocês topavam ajudar a gente numa vaquinha. E como vocês falaram que sim, a gente já lançou a campanha. Para poder ajudar, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e lá você vai ser enviado para o nosso Streamlabs. Se você não puder ajudar do ano, você também pode ajudar compartilhando o canal e a nossa mensagem. Portanto, muito obrigado a você que está ajudando. Com a mendigagem de lado, vamos ver aí as mentiras da Bethesda. Parece que a Bethesda é mentira, é um chip assim, um canon, velho. Não é possível que os caras mentem de novo. E de novo em Fallout 76, velho, já rolou um monte de merda com o jogo e eles continuam ainda a meter mais problemas. A novidade da vez foi no dia 4 de abril desse mês, que a gente teve mais uma atualização no jogo, por dentro do cofre, que eles postaram, a Bethesda postou no site dela, novidades da atualização que está chegando no Fallout 76. E a grande novidade da vez são os kits de reparo. No Fallout 76 você tem que reparar suas armas e para fazer isso você tem que voltar para a sua base, abrir uma mesa de reparos e aí dentro da mesa de reparos você pode gastar materiais para reparar suas armas. A grande novidade é que os kits de reparo agora vão estar chegando no jogo e você pode usar esses kits para reparar os seus itens, suas armas a qualquer momento sem precisar ter que voltar. Muito legal, muito útil, só que tem pegadinha sim. Olha só o post que eles dizem. Os kits de reparo são novos itens de utilidade que ajudarão você a gastar mais tempo em saques e menos tempo trabalhando duro em uma bancada de trabalho para consertar itens. Elas viram em duas formas, kits de reparos básicos e kits de reparos avançados. Os kits não podem ser descartados, vendidos a fornecedores ou trocados com outros jogadores. Ou seja, você não pode dar isso para um amigo, você não pode vender, você só pode pegar o item. E olha que sacanagem. Na descrição do kit de reparo ele explica que você pode voltar a uma condição 100% de algum item, você utiliza ele no seu inventário, whatever. Mas ele fala aí como você consegue esses kits de reparo. Olha só que sacanagem. Os kits de reparo básico são desbloqueados na loja atômica usando átomos que você comprou ou aqueles que você ganhou de graça completando desafios do jogo. Ou seja, a loja atômica é uma loja paga, que já tem Faló de 76, e os átomos você só consegue pegar basicamente pagando dinheiro para o jogo. Ou seja, moeda paga e você só consegue esses kits de reparo ou gastando dinheiro na loja paga ou completando alguns desafios. A questão é que a gente não tem ideia de qual vai ser a frequência desses desafios, como que vai funcionar os desafios, ou quanto que vai estar custando na loja atômica. Mas a grande sacada é que eles já prometeram antes do lançamento do jogo que a loja atômica, os itens pagos de Faló de 76, seriam apenas cosméticos. Não ia ter nada que ia mudar a gameplay, não ia ter nada que ia ser pay to win. E aí os caras já estão metendo aí, 4 de abril, alguns meses depois do lançamento do jogo, já foi cagado, eles estão lançando kits de reparos que vão te trazer benefícios na gameplay, velho. Porque vamos supor que você tá lá, o jogo tem aspectos PVP, você decide duelar um cara que você viu na Wasteland. Você começa a duelar com o cara e no meio do duelo sua arma quebra. Você vai lá e usa o kit de reparo e acabou, você volta em 5% e começa a meter o pau nele de novo. E o cara, se ele quebrou a arma dele, o cara se ferrou, né? Porque o cara não tem o kit de reparo. Então é um absurdo, é um absurdo, porque pode parecer pouca coisa, pode ser, ah, é só um kit de reparo, qualquer coisa volta pra sua base, isso não é necessário pra você jogar. Mas, mano, a grande realidade é que isso é um item que altera a gameplay e é um item pay to win, cara. Não dá pra negar isso. O que mais me irrita é o fato deles estarem disponíveis nessa loja atômica e de nenhuma outra maneira. Porque a única outra maneira de pegar esses itens é completando o desafio. Ou seja, você não consegue nem ir numa loja no jogo e comprar ela por moeda do jogo normal. Você tem que usar a moeda paga, velho. É um absurdo. Eles falaram que vai ter o kit de reparo aprimorado, que ele, além de aumentar a condição, ele vai aumentar a condição ainda em 150%, dando mais vida útil aos itens. Eles estão planejando que você vai conseguir esses itens gratuitamente à medida que você vai fazendo conteúdos do jogo, como, por exemplo, derrubar a rainha Escort Beast, que é um chefão no Fallout. Mas, assim, nada impede ele de meter, né, esses kits de reparo aprimorado, esses kits melhorados, ainda numa loja aí, pay to win novamente, metendo na Atomic Store. Ou seja, é uma falta de vergonha absurda. Esses caras mentem sem pensar duas vezes, velho. Eles ainda falam aqui, ó, kits de reparo básicos na loja Atômica. Ou seja, tem três tópicos. O primeiro tópico é explicando o básico, o segundo tópico aprimorado, e o terceiro na loja Atômica. Ou seja, um terço é eles falando que sim, vai estar na loja Atômica e é pay to win. E ele fala que nós lemos muitos comentários e sugestões da comunidade do Fallout 76, e os kits de reparo eram um pedido popular que queríamos colocar nas mãos dos jogadores. Também sentimos que poderíamos experimentar algo novo com eles, tanto no jogo quanto na Atomic Shop, que é a loja Atômica. À medida que olhamos para o futuro, estamos explorando formas de trazer outras ideias voltadas para a comunidade para o jogo, como geladeiras para os campings, conversores de munição e alimentos, e até mesmo a capacidade de enviar sucata para o seu estoque sem ter que voltar para a sua casa. Os kits de reparo são a nossa primeira tentativa em um item utilitário como este, e planejamos fazer ajustes com base nos seus comentários. Ou seja, isso daqui, galera, é o primeiro teste que eles querem meter de itens pay to win no Fallout 76. Eles ainda estão pensando em botar em refrigerador, conversor de munição. Mano, tem um monte de coisa que eles têm em mente que eles querem meter na loja, velho. É um absurdo. Absurdo. Vocês mentem sem pensar duas vezes. Como que tem uma cara de pau dessas? Cara de pau de falar que não vai meter coisa pay to win no jogo e depois fazer isso meses depois, velho. Em uma entrevista com a GameSpot que rolou em 30 de outubro do ano passado, ano passado, o chefão da Bethesda, o Pete Hines, falou sobre microtransação no Fallout 76 e ele falou que, abre aspas, se você não quer gastar dinheiro na loja Atômica por coisas cosméticas, você não precisa fazer. Nós damos um monte de átomos pra você começar o jogo e as pessoas que querem gastar dinheiro de qualquer forma que seja e eles não têm átomos o suficiente, eles podem, mas não é necessário. Não é pay to win e não são loot boxes. Ele falou que, existe uma linha bastante ambígua em sistemas de microtransação dentro dos jogos, mas o estúdio sempre se esforçou pra evitar situações que pareçam gananciosas. Como outros editores, a Bethesda aprendeu melhor caminhos seguindo tendências do setor e obtendo feedback dos jogadores. E ele fala, É importante dizer, a loja Atomic é apenas cosmética. Ou seja, mentira. Falou antes do lançamento que ia ser só cosmético, passa meses, tá metendo aí item que altera a gameplay, sim. Pode falar que é pouca bosta, pode falar que é só kit de reparo, mas não é cosmético. É uma vergonha. Você vai lá, faz uma promessa, e aí depois você vai lá e já começa a enxotar no rabo do consumidor pra pegar microtransaçãozinha. Que vergonha, velho. É a Bethesda, mano. Vocês fazem games impressionantes, incríveis. Vocês fazem Fallout, vocês fazem Elder Scrolls, e aí depois vocês começam a fazer essas táticas da EA, tática da Activision, de ficar metendo no pau no consumidor por causa de microtransaçãozinha. Mano, vocês não precisam disso, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que absurdo. Vocês estão tão gananciosos, vocês precisam desses centavozinhos, mano, de kit de reparo, velho. Que nojo, mano. Vocês já foram muito melhores, mano. Vocês já foram muito melhores. E o pior é que ainda tem gente defendendo isso, tem gente no Reddit falando que ah, não é nada demais, ah, dá pra pegar de outras maneiras. Mano, a questão não é que é nada demais, é que começa assim, começa com um kit de reparo básico, começa com skinzinha que dá vida a mais. Quando vocês verem, vai ter um monte de arma lá na loja que é tudo paga. E arma foda. É coisa que você vai precisar pra chegar no endgame quando você for novato. Então, é um absurdo, velho. A gente não pode abaixar a cabeça e aceitar essas barbaridades que essas empresas estão fazendo. Porque isso é uma mentira horrorosa bem na nossa cara, mano. Eles quebraram a promessa deles. Dessa vez é oficial, tá? Não é questão de eventozinhos por tempo limitado de skinzinha antes. Agora é oficial, velho. É item fechado, lacrado na loja, só dá pra pegar pagando ou fazendo desafiozinho, velho. É um absurdo. Então, a Bethesda tá quebrando promessas, tá mentindo na cara do consumidor e a gente não pode aceitar isso. Fallout 76 já foi um fracasso, já quebrou por N maneiras bugs e agora também metendo o Patreon quebrando promessa, velho. É um absurdo. A Bethesda não sabe mais trabalhar dessa maneira, velho. Ela parece que ela não quer fazer um game como serviço decente, velho. Eles já foram lá, acabaram de se meter em polêmica por causa do Elder Scrolls Blade lá, que a gente falou que era o Skyrim Mobile, velho. Os caras lançam lá um novo Elder Scrolls pra celular, tem um monte de loot box que você tem que pagar, loot box custando 80 conto, mais de 80 conto e é uma loot box, mano. Você nem sabe o que você vai ganhar com 80 reais na porra do jogo de celular, velho. É um absurdo. Os caras estão aprendendo a escolinha da EA, velho. Escolinha da Activision. Vocês estão aprendendo com a pior empresa possível do mercado pra poder aprender essas coisas, velho. Os caras não aprendem com o The Witcher. Os caras não aprendem com outra empresa decente. Os caras aprendem com a porra da EA, velho. É um absurdo. Vocês não podem fazer isso. E gente como consumidor não pode comprar essas merdas. Então é bom mesmo que o Fallout 76 tá sendo um fracasso e que continue fracassando ainda mais pra eles verem que eles não podem fazer safadeza com a gente. Eles não podem lucrar dinheiro em cima da gente, velho. Então, não se esqueçam de compartilhar essa barbaridade, essa notícia horrorosa, essa cara de pau dos desenvolvedores da Bethesda pra que todo mundo fique ciente do que a Bethesda tá fazendo. E fica de olho. Elder Scrolls 6 tá aí. Em breve vai chegar. Ah, eu já tô com medo de ter mod pago do Elder Scrolls 6. De ter loja no Elder Scrolls 6, velho. Eu não quero isso nos meus jogos, mano. Eu não quero isso nos games da Bethesda. A Bethesda é incrível, velho. Eu amo os jogos da Bethesda. Mas os caras tão administrando com a bunda, velho. Os caras tão esgurmitando bosta aí pra gente no nosso prato querendo que a gente coma. Não como merda. E vocês não comam merda, velho. Vocês têm que... Vocês não podem deixar isso acontecer. Então compartilha essas novidades e vamos reclamar sim, velho. Vamos reclamar, vamos criticar sim. É tóxico? Foda-se. A gente não reclamar não muda. Então, quero saber a opinião de vocês sobre essa palhaçada que eles estão metendo aí na gente. Não pode fazer isso com a gente, velho. A gente não é cachorro pra se tratar a gente dessa maneira. Então, deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre as mentiras que a Bethesda tá contando pra gente na nossa cara. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. E é claro, se você puder ajudar, ajuda aí. Clica no link na descrição pra poder doar pra gente pra gente conseguir um PS4 e trazer análises exclusivas de Playstation pra você. Beleza? Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Bom... Bem...